Quero cumprimentar aqui o nosso presidente Cristian, em seu nome todos os vereadores aqui presentes. A nossa plateia que se faz presente nesta tarde, comecinho de noite. O nosso procurador Daniel, aqui da casa. O meu amigo Gabriel de Lagunello, ali do bairro Rio Caveira, seja bem-vindo. E todos os assessores aqui presentes, o seu João também, morador ali da Praia de Baixo, acabou de chegar. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu venho falar aqui também, eu vou seguir a linha também do nosso vereador, doutor Lucas Manequinha, falar de algumas ações que o nosso governo vem fazendo por toda a nossa Biguassu, em todos os bairros da nossa região. É questão de obras, ordens e serviços. Na última sexta-feira, a gente participou ali do ginásio, ali no Bago Janaína, aquela entrega, não é, senhor Maneca? Naquele ginásio, importante obra para aquela região, para aquela comunidade. Ali vai ser uma área que aquelas crianças, aqueles adolescentes vão poder brincar, praticar seu esporte. Vale lembrar que é o segundo ginásio a ser entregue em Biguassu, há mais de 40 anos. O primeiro foi o ginásio do BAC, todos conhecem aqui, o Najib Salum. E agora foi entregue esse ginásio com o nome de Adair José Marcon. É isso, senhor Maneca. O senhor Maneca foi o preponente, foi colocado aqui aquele nome, a gente aprovou. Era um professor da nossa rede, não é, senhor Maneca? A gente sabe o que aconteceu. Parabenizo o vereador Maneca também, é muito atuante ali naquela região do Janaína. Também queria falar sobre a ordem e serviços também, naquela mesma noite, em três ruas do bairro Janaína. Uma delas, a rua Sérgio Murilo Martins. Era uma rua que a gente era muito cobrado, vereadores, nessa casa. A gente sempre caminhava naquela região, ela principal, subida do Janaína. E agora, nos próximos dias, vai ser feito esse trabalho ali, vai ser feita toda a pavimentação asfáltica, tubulação nova. Isso vai trazer mais qualidade ali, mobilidade, naquela região ali do bairro Janaína, que é um bairro muito grande, muita coisa tem que ser feita ali ainda, mas a gestão aí do Solmira Alexandre está fazendo e vai fazer muito mais. Também queria falar sobre a ordem e serviço que a gente participou, ali na sexta-feira, em Alto Biguassu, da ampliação do CI São Tomás de Aquino, a ampliação e reforma, importante obra também para aquela região. Fazia muito tempo que não tinha essa reforma, essa ampliação ali, no bairro Santa Catarina. A gente esteve ali presente, juntamente com os vereadores. Foi uma manhã também muito boa, conversando ali com a comunidade, com os professores. Eu acho que quem ganha com isso é a rede, é a educação, é os professores que ali trabalham, mas, principalmente, o vereador João Luiz e as nossas crianças, ter um lugar adequado, um lugar de qualidade. E a gestão do Solmira Alexandre não mede esforço, o vereador João Luiz. Está fazendo várias obras na educação, a gente pode ver, a gente acompanha, a gente fiscaliza. Em todos os bairros, ali no Prado, a escola ali do Prado, o Donato, o Dona Virgínia também, que foi reformado, ali a creche dos fundos Recanto Feliz, foi entregue no final do ano passado. Então, são inúmeras obras. A obra ali da Pré-Jão Rosa, que eu creio que nos próximos dias também vai ser feita a ordem de serviço, o Lili, como é que é o nome ali? O Lindóia também, a gente sabe da importância da Pré-Jão Rosa, daquela comunidade que precisa muito. Enfim, são várias obras aí que estão sendo feitas, e a gente, que está aí junto com a gestão do Solmira Alexandre, fica muito contente. Também gostaria de falar sobre a obra da Rua Francisco Cardoso, no bairro Bom Viver. Eu estive ali quinta-feira dando uma olhada, dando uma fiscalizada. Ali também a obra está a todo vapor. Vereador Chimia, a gente se encontrou ali. Eu fui tomar um café ali na casa do amigo meu, do Ney, que é morador ali, um grande amigo. Até quero mandar um abraço para ele, se ele estiver vendo nesse momento a nossa sessão. E ali a obra também está a todo vapor. A comunidade também está contente. Conversei com alguns moradores, estão contentes. E vai sair mais essa obra aí na gestão do Solmira Alexandre. E, para finalizar hoje a minha fala sobre várias ordens e serviços, eu queria falar sobre... Hoje tive a honra ali de representar a Câmara de Vereadores e falar em nome de todos os vereadores na ordens e serviços da Rua Orico Garbeloto e a Rua Gomesino Manoel Ferreira. Eu sou morador daquela região, morei, moro ali há 37 anos, naquela rua. A comunidade ali estava presente. Quero mandar um abraço aí à tia Hélio, ao seu Vilso, à Vanessa, ao Pedro, todos os moradores ali que estavam ali. Foi um momento muito importante para aquela região. Precisava, desde que eu entrei aqui como vereador, a comunidade sempre cobrava muito de mim. Nós sempre conversávamos com eles, pedi um pouco de tempo, porque a gente sabe que a questão de obras públicas às vezes demora um pouco. A gente sabe do anseio que eles passavam ali por um bom tempo. É uma obra ali que... Há uns 40 anos, aquele calçamento já existia naquela região, e estava muito socateado já, muito solto. Até a gestão do Solmira Alexandre fez algumas manutenções. Mais um minuto, presidente. Mas agora vai sair essa pavimentação, e, com certeza, isso vai trazer também mobilidade para aquela região, o pessoal do bairro Rio Caveiras, o pessoal do Jardim Carandaí, fico muito agradecido. Quero deixar mais uma vez aqui meu agradecimento ao prefeito Solmira, ao vice-prefeito Alexandre, ao secretário de obras, também, que não vem medindo esforços para fazer o seu trabalho, juntamente com toda a sua equipe. A gente sabe que a demanda é grande, Biguassu é grande, mas, com certeza, são muitas obras que estavam paradas, que a gestão do Solmira Alexandre botou para funcionar, e muita ordem de serviço aí sendo feita, e, com certeza, nos próximos meses, será entregue com qualidade para toda a cidade de Biguassu. Sr. Presidente, seria isso. Muito obrigado e uma boa semana para todos. Fique com Deus.